Hoje acordei com uma vontade louca de falar De tudo aquilo que não vai voltar Dos sentimentos que passei um dia E me perdi quando eu vi que você me deixou E me trocou sem nenhuma razão Era demais, a vida era bela Todas são iguais, mas como você eu nunca vi Não sabe me tirar da solidão Não dava nada, agora tô perdido e louco de paixão Queria tanto poder te falar Daquele tempo que não vai voltar É tentação, mas que paixão São 24 horas de você no coração Hoje acordei com uma vontade louca de falar De tudo aquilo que não vai voltar Dos sentimentos que passei um dia Todas são iguais, mas como você eu nunca vi Sabe me tirar da solidão Não dava nada, agora tô perdido e louco de paixão Queria tanto poder te falar Daquele tempo que não vai voltar É tentação, mas que paixão São 24 horas de você no coração Queria tanto poder te falar Daquele tempo que não vai voltar É tentação, mas que paixão São 24 horas de você no coração Hoje acordei com uma vontade louca de falar Oh meu Deus Essa é apaixonada É tentação, mas que paixão